Queria que você ficasse aqui porque tem um novo truque que está sendo usado por motoristas em São Paulo para escapar de multas. Olha aí, adesivos são colocados em cima dos números e letras das placas para dificultar a leitura de radares. A nossa equipe encontrou o produto à venda, sabe onde, Diógenes? Na internet com a facilidade enorme balançar. Falar em tecnologia para muitos é sinônimo de avanço, certo? Mas quando a inovação é a serviço do crime para cometer uma fraude que pode, inclusive, prejudicar um inocente? Eu estou falando dessa fita adesiva anti-radar que muitos motoristas compram pela internet na tentativa de enganar os equipamentos de fiscalização de trânsito. O brasileiro dá um jeito para tudo, né? Ele dá um jeito sempre de sair bem por cima, de se sair por cima da situação. Uma vez colado em cima da letra ou do número, o adesivo produz o efeito de apagar os dados da placa e dificultar a leitura dos radares. Dessa maneira, a multa não chega. Simulamos uma compra de adesivos em um desses sites que oferecem o produto. Por mensagem, o vendedor passa todas as recomendações de como utilizar a fita para o sistema não cruzar as informações da placa e identificar o veículo. Deixa você falar rapidinho, Dio, depois da minha opinião. É impressionante, né? Eu acho que existe a indústria da multa, que qualquer coisa é multa. Você multa por tudo, mas uma coisa não justifica a outra. Acordo com a indústria da multa, né? Tem muita coisa aí que precisa ser explorada e enfrentada esse assunto, né? Tem radar, por exemplo, que não tem placa de sinalização, tem velocidade que muda muito rapidamente, é 40, é 30. As pessoas ficam revoltadas com isso também, porque não é uma questão de trabalhar, a questão de evitar o acidente de trânsito. É mais para poder arrecadar dinheiro. O que a gente não pode é justificar uma atitude com outra que a gente não concorda. E pode ser alguma. Um erro não justifica o outro. Crime é crime e ponto final. Crime é crime e ponto final.